André, será que a China também está dessa forma, mas escondem? Sim, a China está numa crise econômica extremamente absurda, uma das maiores crises econômicas que o país chinês já encontrou. Nós vamos fazer uma live somente sobre a China, tá? E aqui tem, lá no nosso Discord, no Vídeos Recomendados, tem uma sala chamada Vídeos Recomendados, onde todos os membros do canal podem acessar. Eu coloquei aqui uma das paradas bem legais, né? O investimento estrangeiro na China cai 92%. E esse aqui vai ser um dos vídeos base para a nossa live futura, onde nós vamos comentar sobre a China, tá? E lembra que nós falamos aqui que o investimento no Brasil caiu 40% esse ano? Na China caiu 92%. Vocês têm noção, cara? Na China caiu 92% os investimentos em 2023. Isso é uma catástrofe econômica. Muitas empresas, em 2023, no caso nesse ano, saíram da China. Estão levando seus investimentos para fora da China. Aquele Walmart, o Carrefour, o Carrefour quebrou na China, vocês sabiam? O Carrefour existe na China também, né? Tem centenas de lojas lá e tal. Eles não estão pagando mais funcionários, já abandonaram... Tem lojas que eles abandonaram, não tem mais ninguém que trabalham. Só que eles não fecharam, eles simplesmente abandonaram. Não tem mais ninguém, não tem mais ninguém que trabalham, não tem mais funcionários, não tem mais produto à venda, não tem mais nada. As pessoas, cara, as pessoas lá se ajoelhando, pedindo para o pessoal pagar os salários deles. Então, tipo assim, vários hipermercados, cara, quebraram na China, quebraram, tá? Então, o que vocês têm que entender é que nós estamos passando por uma crise global gigantesca. Só que as pessoas, né, ninguém quer ser o primeiro a falar. Ninguém quer ser o primeiro a falar. Porque o que acontece? O que aconteceu com o Covid, e foi uma coisa que eu falei desde lá do início, eu fui o primeiro empresário do Brasil a fazer um vídeo. Quando as fábricas fecharam na China, eu peguei, liguei a câmera, fiz um vídeo falando, cara, compre em peça de computador agora, porque vai piorar muito o preço, porque as fábricas na China fecharam. Vai ler os comentários daquele vídeo. Esse cara tá falando isso porque ele quer vender o estoque dele super faturado. Resumindo, segurei o meu estoque e depois enfiei no cu da galera com o dobro do valor e todo mundo comprou igual porque o preço já tinha triplicado. Então, não venham me julgar, não me julguem, não me julguem. Peguem a informação que eu passo aqui e façam o que vocês bem quiserem da vida de vocês, tá? Mas resumindo, né? A China tá com uma crise absurda, né? E no Covid aconteceu o que eu chamei de o maior golpe contra o cidadão de bem, tá? E não foi o tipo, fica em casa a economia, a gente vê depois. Foi o seguinte, todos esses países, a grande maioria dos países do mundo tem uma mentalidade socialista, uma mentalidade que tipo assim, o Estado vai resolver esse problema das chuvas em excesso, o Estado vai resolver este vulcão, o Estado vai resolver esse desarmamento de terra, não sei o que lá. Sempre o Estado pega e fala que ele vai resolver os problemas. Como que ele vai resolver os problemas? Te estuprando com mais impostos, né? E como todos os Estados do mundo, todos os Estados, que eu digo, todos os países do mundo vinham fazendo isso durante as últimas décadas, explodindo, aumentando a inflação, destruindo a economia dos países, eles precisavam de uma desculpa perfeita. E o Covid foi uma coisa absurda, foi realmente uma catástrofe, mas o Covid se enquadrava certinho na desculpa perfeita. Então o que aconteceu? Todos os Estados bonzinhos e maravilhosos deram auxílios para as pessoas. Olha, o Estado lindo e maravilhoso, que esse ano, só em 2023, já roubou mais de 13 mil reais de cada cidadão do Brasil, nós vamos te dar um auxílio de 600 pila por mês. Olha que maravilha, se o Estado não é lindo e maravilhoso. Claro, isso se tu tiver dentro da listinha deles, né? Então o que aconteceu? Os Estados imprimiram dinheiro pra cacete, arrebentaram com a economia do país, e depois, agora o que os Estados estão falando? Ah, foi por causa do Covid, que o governo foi muito bonzinho. O governo, o governo é bom, o governo que ajuda as pessoas. Se não fosse o governo, você estaria morando embaixo de uma ponte, né? Então, tipo, o governo chegou e falou assim, olha, vocês querem saber, agora a culpa da economia tá uma merda, do desemprego, de tudo mais, e vai voltar agora isso, né? Nos próximos meses, vocês vão escutar cada vez mais isso. Foi por causa da Covid, foi a herança maldita da Covid, ou algo do tipo, tá? Até porque, se vocês forem ver, né, o governo pega aqui, né, a gente já fez esse cálculo aqui algumas vezes nas lives, 2.861.976.123.123. Dividido por 203 milhões de habitantes, a gente tem aqui, pra cada pessoa do Brasil, pra cada pessoa do Brasil, somente esse ano, até o momento já foi roubado R$14.098,00 de cada pessoa que existe hoje dentro do Brasil. Cada pessoa que existe hoje dentro do Brasil foi roubado da classe produtiva e entregue pra classe improdutiva. Mas o problema é os R$600,00 que a gente deu de auxílio. É isso aí, temos que ver as aposentadorias também, que essa aposentadoria não vai fechar. Os políticos vão continuar recebendo aposentadorias de R$30.000, R$40.000, R$80.000, R$400.000, Os políticos vão ficar recebendo. O problema é que nós vamos ter que rever a aposentadoria de você e de casa. dos políticos, dos funcionários públicos de alto escalão, isso se tu esquece. Então, lá atrás, eu falei isso pra vocês. Eu falei, eu estou vendo, nós estamos vivenciando o maior golpe contra o cidadão, o maior golpe contra o trabalhador da história do universo. Entendeu? Que foi a questão de usarem a Covid como a desculpa pra explodir a economia dos países e depois jogar, não, foi por causa da Covid. Não estou nem aqui falando do problema sanitário que foi. Estou falando única e exclusivamente do problema econômico que a Covid gerou. Não foi as décadas de socialismo, não. Foi porque a gente deu 600 pila pra cada pessoa. Os 600 pila pra cada pessoa é o problema, né? Mas o salário de R$30.000, R$40.000, R$50.000 de aposentadoria que alguns políticos ganham, não, não, isso aí, isso é direito adquirido. Isso é direito adquirido. Isso aí a gente não mexe. Nisso aí a gente não mexe, tá? Então, é isso aí que a gente está enfrentando nesse exato momento.